Ele faz aula de balé, mas os que lutam a cara tem Beberá, pra que esconder? Um dia vai vazar e todo mundo vai saber Que essa coca é fantasma, mas eu não quero beber Ele é tirado na matona, mas nunca quiser sumir Não pode ver o palco, fica louco pra subir Quando bebe um pouco mais e me incorpora Alacraia usa calça social, na vida de sal Ele diz que é bad boy, mas essa força não me engana Na parada gay, seu nome é Raissa Arraiana não me engana, não me engana Com essa força de bacana Na parada gay, seu nome é Raissa Arraiana não me engana Na parada gay, seu nome é Raissa Arraiana não me engana, não me engana Com essa força de bacana Na parada gay, seu nome é Raissa Arraiana não me engana, não me engana Arraiana não me engana, não me engana E essa coca é fantasma, mas eu não quero beber Ele é tirado na matona, mas ninguém quiser sumir Não pode ver o palco, fica louco pra subir Quando bebe um pouco mais e me incorpora Alacraia usa calça social Arraiana não me engana, mas eu não quero beber Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana Na parada gay, seu nome é Raissa Arraiana não me engana, não me engana Com essa força de bacana Na parada gay, seu nome é Raissa Arraiana não me engana, não me engana Na parada gay, seu nome é Raissa Arraiana não me engana, não me engana Com essa força de bacana Na parada gay Você não me vai, Sarayana